Olá, eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Ceará determinou que educador físico da cidade de Fortaleza, que foi preso em flagrante, acusado de matar a esposa a facadas, seja levado ao júri popular no dia 30 de abril. O feminicídio aconteceu em janeiro deste ano, na frente do filho do casal, na própria residência da família. Desde o ocorrido, o projeto Tempo de Justiça Mulher, que é promovido pelo Judiciário em parceria com o governo estadual, vem acompanhando o caso para que haja uma maior celeridade no processo. Em Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral e a Superintendência Regional da Polícia Federal celebraram um acordo que estabelece diretrizes para atuação conjunta no enfrentamento da violência política de gênero. A medida pretende coibir e punir crimes que atentem contra a integridade física, psicológica, moral e econômica das mulheres, garantindo igualdade de condições e oportunidades na participação política. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel do empresário Tiago Brenan na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior paulista. A mansão fica em um terreno de cerca de 2.500 metros quadrados e tem o valor declarado de R$ 9,8 milhões. A decisão foi tomada pela juíza Adriana Amarilda Negrão, em um processo no qual o empresário foi condenado a pagar uma dívida calculada em cerca de R$ 2,4 milhões referente a um contrato de aluguel. Tiago Brenan ficou conhecido nacionalmente em 2022 após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo uma modelo em uma academia de ginástica em São Paulo. Foragido acabou sendo preso nos Emirados Árabes e extraditado para o Brasil. Desde então, já sofreu três condenações em processos criminais em primeira instância por agressões a mulheres. A última ocorreu em janeiro, quando recebeu uma pena de oito anos de prisão em uma acusação de estupro. A vítima é uma massagista que o havia atendido em 2022. O Justiça agora fica por aqui. Tchau, até a próxima!